Bu! Oi, nenê! Tudo bom? Gente, vocês estão vendo aqui que eu tô nessa situação maravilhosa pra vocês, porque hoje eu vou fazer o retoque da minha progressiva. Vocês já sabem, né, que eu uso a Fashion Gold do grupo Ibera. Depois eu falo mais sobre ela pra vocês. E aí, pro passo a passo, você precisa estar com o cabelo lavado, por isso que eu já estou assim pra vocês. Então, vamos fazer o retoque aqui juntinhas. Se vocês quiserem acompanhar comigo mais um vlog aqui no canal, vai deixando seu like, porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Agora, gente, eu vou tirar aqui pra vocês verem como é que está o meu cabelo. Eu já estou com quase três meses, tá? Sem fazer retoque. Ó, deixa eu mostrar bem direitinho pra vocês. Deixa eu erguer um pouquinho a câmera. Só desconsiderem essa franja aqui, que vocês sabem que eu cortei igual minha cara, né? Mas enfim, gente, ó, a minha raiz já tá bem grandinha. Acho que já tem uns dois dedos, três mais ou menos. Ó, dá pra ver, né? Eu vou tentar mostrar atrás pra vocês. Eu vou ver se a câmera vai pegar direitinho ou se vai dar muita saturação. Saturação não. Contraste e qualquer coisa eu gravo com o celular, porque da outra vez não deu pra vocês verem direito, né? Ó, mas ó aqui. Como é que tá? Aqui na frente é onde fica mais visível, né? Ó, tá bem grande minha raiz, bem grande. E aí ele tá bem volumoso, né? Ó, vocês conseguem perceber, né? Deixa eu virar pra vocês verem atrás. Vou dar uma partida aqui pra vocês verem direitinho. Ah, eu espero que dê pra ver. Tô sozinha, então não tem ísolas pra me ajudar. Mas ó... Dá pra ver, gente? Como é que tá? Deixa eu olhar aqui na imagem. Qualquer coisa eu gravo com o céu. Deu pra ver, né, gente? Consegui ver aqui. E aí agora o que que eu vou fazer? Vou partir o cabelo. O meu cabelo, ele tá um pouco seco, porque eu esperei ele secar pra poder vocês verem como é que ele tá. Mas o produto pode ser passado com o cabelo molhado, tá? Você lava, só tira o excesso da água. E aí eu vou dar uma partida aqui no cabelo. Deixa eu ver como é que eu faço. Acho que eu vou partir aqui no meio. Deixar só a parte de cima aqui. E aí? Fazer assim, pra poder começar aplicando de baixo pra cima. Ó. Aí eu vou começar aplicando aqui embaixo. Gente, eu aplico, pra quem ainda não sabe, com as mãos. Porque eu tenho dificuldade em usar pincel, essas coisas. E eu não uso luva também, porque eu acho que meu tato fica melhor. E ela nunca me deu problema nenhum, alergia na minha pele, nada do tipo, tá bom? Mas recomendo que vocês façam com o pincel, caso vocês prefiram e consigam, né? Então, ó. Vou usar ela. Essa daqui é de 500 gramas. Ela tá mais ou menos aqui assim, eu acho, ó. Porque eu usei no meu cabelo. E depois eu fiz no cabelo da minha irmã, gente. Minha irmã tem muito cabelo. Acho que dá umas três cabeças da minha. E depois eu ainda passei no Islas também. Eu comprei a Baby, né? O kit completo, que é de 250 gramas. Tô esperando chegar. Inclusive, gente, aproveitem que ainda tá disponível, né? A versão Baby, que é a menorzinha. O link tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. Aproveitem antes que o estoque esgote. Porque o kit dessa de 500 gramas aqui já tá esgotado. Então, né? Vamos aproveitar que tem a Baby. Inclusive, pra quem nunca usou, é perfeito, né? Pelo tamanho reduzido pra experimentar. Então, não dá pra perder. Ó, como eu disse... Deixa eu pôr mais uma pirainha aqui. Tá soltando. Vou começar a aplicar aqui por baixo. E aí eu vou subindo. Vou dar prioridade pra raiz, né? Que é o que mais tá precisando. Aí depois eu vou puxando pro comprimento. Gente, ó, aqui nas pontas eu quase não tô passando. Depois, no final, eu vejo o que eu faço. Mas aí, ó, eu tô passando e tô dando uma penteada pra tentar pegar em todos os fios. E faço assim, ó, pra ficar bem lambidinho. Ó, tá vendo? Já tô aqui na parte da frente. Tô quase acabando. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu tô usando a escova porque eu prefiro. Mas se você quiser, você pode usar pente, tá? Se você se sentir mais confiante, porque estica mais, puxa certinho, aí pode usar o pente mesmo. Eu prefiro usar a escova porque essa progressiva, ela seca... Ela não seca, mas ela meio que dá uma secada. Ela não seca 100%. Melhor assim, né? Olha, gente, o cacho que tá aqui atrás. Nossa, minha raiz já tá gigante. Então, ela dá uma secada meio que rápido. Então, o cabelo fica um pouco... Não fica duro, sabe? Mas aí eu fico mais confiante penteando com a escova do que com o pente. Eu não gosto de pentear o cabelo com o pente, sabe? Aí eu prefiro fazer com a escova mesmo. Ó. Como eu não tenho ninguém pra fazer pra mim, eu faço sozinha mesmo, gente. E vocês podem ver que eu não faço como uma pessoa, como um profissional de salão, né? E mesmo assim, o resultado fica excelente. Se eu consigo fazer, gente, qualquer pessoa consegue. Do fundo do meu coração. O Islas não... Não sabe, né? Não manja e também não tem... Na verdade, ele não tem paciência. Porque eu também não sei. Mas ainda assim, eu tento, né? Então, por isso que eu faço sozinha mesmo. Porque ele fala que vai estragar meu cabelo, quando sei o que. Aí eu faço sozinha mesmo. Não tem problema, não. Ó. Passar bem certinho. Aí eu dou aquela lambisgoiada aqui, ó. Porque é a raiz que é o nosso foco principal das coisas, né? Acho que essa é a última mechinha. Passar por baixo também, pra garantir que pegou em tudo. Quer ver, ó? Assim, tá vendo? Eu sempre dou uma passadinha embaixo também. Ó. Agora eu dou uma penteadinha. Tudo lambisgoiado. E aí, agora, por último, eu vou pegar um pouquinho pra passar no comprimento. Ai. Derramei. Ó. Ai, gente, eu sou tão aleatória, né? Mas dá certo. Confia. Ai, gente, eu adorei saber que isso virou meme. Confia. Não vou passar muito, igual eu passei na raiz, porque não tem necessidade. O cabelo já está liso. Porém, com o passar do tempo, ele dá uma aumentada no volume, né? Então, por isso que eu dou essa passadinha assim, só pra quando for ativar, já dá aquela baixada bem gostosa também. Gente, olha as minhas franjas. Ai. Que coisa bonita, meu Deus. Eu obrigo vocês a verem cada coisa, né? Ó. Mais um pouquinho. Prontinho. Agora, o tempo de pausa é de 60 minutos, uma hora. E aí, eu vou deixar agir os 60 minutos. Uma coisa também que eu esqueci de mostrar pra vocês, foi que eu expliquei, né? Que no começo do processo, o cabelo tem que estar lavado apenas com shampoo, tá bom? Sem condicionador, sem máscara de hidratação, nada. E eu usei o próprio shampoo da Fashion Gold, tá bom? Que é esse daqui, do kit manutenção. Porém, se você não tiver ele, não tem problema. Você pode usar qualquer shampoo, tá bom? Não precisa ser shampoo anti-resíduo, nada do tipo. Qualquer um. Inclusive, esse daqui é super hidratante e limpa o cabelo super bem. Hidratação profunda, tratamento intenso. Então, qualquer um que você tiver é maravilhoso. Mas é claro que se você tiver o kit manutenção, o prolongamento do seu liso vai ser melhor, né? Porque os ativos que tem na progressiva, já tem também no kit. Então, junta uma coisa na outra e é perfeito. Agora, eu vou esperar aqui o tempo de pausa de 60 minutos e já volto. Já se passaram os 60 minutos. Eu não coloquei touca, não coloquei sacola, nada do tipo. Fiquei assim mesmo, ó. Aí, agora eu vou lavar. Não precisa passar, ai meu Deus, não precisa passar nem shampoo, nem condicionador, absolutamente nada. É só pra tirar o creme mesmo, o produto. Agora sim, cabelinho lavado. Tirei o produto. Ó, vou desembaraçar pra poder ativar, né? Com a chapinha. Eu falei ativar com a chapinha, mas na verdade eu tenho que secar primeiro, né? Como é que eu vou passar a chapinha com o cabelo molhado desse jeito? Mas vamos lá, secar. Não deu diferença ainda, viu gente? Na questão de alisar. Pode ver que aqui ainda tá cachadinho. Ele só ativa mesmo com a chapinha, tá? Vamos lá secar. Cabelo seco. E agora vamos começar a pranchar, gente. Pra fazer a ativação, né? A minha chapinha é essa daqui, embora ela tenha esse design, ela não é aquelas profissionais, tá? Ela é da marca Forte. É, acho que é isso. E ela vai até 450 graus Fahrenheit, sabe? E no Celsius eu acho que é 250. Porém, aqui na embalagem diz que é recomendada uma chapinha de 200 a 230. No caso a minha tem 230. E aí, vamos começar a fazer. Já vou partir o cabelo. Como é que eu faço, gente, chapinha? Do mesmo jeito que eu passei a progressiva. Eu gosto de dividir no meio. Eu não consigo fazer, tipo, certinho assim, sabe? E aí eu sempre divido o cabelo assim. Cadê as presilhas aqui, ó? Aí eu prendo um lado. Preso. Preso. E aí aqui eu divido também em dois. Atrás e frente. Aqui. E aí eu vou começar aqui de trás. Voltei, gente. Agora com o cabelo já pranchado. Olha só. Olha o brilho, gente. O brilho dessa Fashion Gold sempre me deixa impactada. Olha isso aqui. É muito brilho. Deixa eu virar pra vocês verem atrás. Gente, vocês devem ter percebido que aqui atrás tem uns cabelinhos mais curtos, né? Que foi um cabelo que eu arrebentei na chapinha. Vocês sabem, né? Ele tava bem curtinho. Aí agora já tá maior. E aí juntou com essa franja que eu cortei quase na metade da cabeça. Por que que eu fiz isso, né? Olha isso, gente. Uma coisa que tinha que ser aqui assim, ó. Eu peguei isso daqui tudo. Olha isso aqui. Olha onde tá. Aqui atrás. Ai, gente. Só eu mesmo fazer essas coisas, né? Mas aí já cresceu bastante o que eu tinha quebrado. Graças a Deus. E agora estou com a minha raiz perfeita. E aí agora, o que que eu quero dizer pra vocês, gente? Como eu já disse, a versão de 500 gramas da Fashion, que é essa daqui que eu tenho, tá esgotada. Porém, a versão nova que eles lançaram por tempo limitado, que é a Fashion Baby, que é a metade desse tamanho aqui, ó. Essa tem 500, a Baby tem 250, tá disponível. Tanto só a progressiva, quanto também o kit manutenção completo. O preço, gente, é muito bom. O custo-benefício é ótimo. Você vai conseguir usar ela no mínimo três vezes. A economia vai ser tanta. Se você colocar na ponta do lápis três vezes, de uma ida no salão de beleza, pra comprar a Fashion Baby, você vai economizar muito. E vale super a pena. E aproveita que ainda tá disponível, porque da outra vez o estoque esgotou em três dias, gente. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link, tá? Do kit manutenção, da progressiva sozinha. A diferença da progressiva sozinha pro kit manutenção é 20 reais, gente. Então, vale muito, 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 muito a pena. Eu já comprei a minha quando chegar, eu mostro pra vocês. Mas aproveita também pra você não ficar sem. Tá passando Big Brother? Tá no último bloco. O penúltimo bloco. Daqui a pouquinho a Juliette vai ganhar. E eu vou trocar minha roupa de cama, que tá no dia de trocar. E eu quero dormir numa caminha cheirosinha, maravilhosa. Vou colocar uma roupa de cama aqui. Olha, eu acho que a última vez que eu usei ela, eu tava lá em Campinas ainda. É. Acho que é, vou mostrar pra vocês. A roupa de cama que eu tava falando pra vocês, gente, é essa daqui, ó. Que eu comprei na Pernambucana. Espera aí, deixa eu abrir mais. Ó. Esse lado é assim. E aí, por dentro, é assim, ó. Só que mais bonitinho, peraí, deixa eu focar. Ó, tá vendo como que é? Mais bonitinha é a fronha. Tem essas bolinhas aqui. Quem lembra de quando eu comprei ela? Foi bem bonitinha. E aí eu vou colocar ela na cama com uma capa cinza. Porque as outras duas rosas que eu tenho estão sujas. Estão sujas não, na verdade, estão na máquina, que eu acabei de lavar. Mas aí tá molhada ainda, né? Então eu vou colocar a cinza mesmo. Vai ficar por trás, então tudo bem. Enquanto tá com essa cinza, né? Já vou tirar pra lavar. E é isso. Partiu. Tchau. 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 Prontinho, gente. Cama arrumada. Não tá combinando muito naquela capa ali, mas era o que tinha. Então tá bom. O importante é que tá limpinha, né? Ai, esqueci de jogar o cheirinho. Ó, aqui nesse borrifador só tem amaciante mesmo, inclusive eu preciso repor. Aí eu vou jogar um pouquinho. Vai ficar bem cheiroso. Prontinho, agora sim. Acabei de fazer um sorvetinho de banana, só que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui, ó, só tem banana congelada. E um pouquinho, um pouquinho, gente, acho que umas duas colherinhas de leite que eu coloquei pra ajudar a bater. E ó a textura que tá. Que gostoso. Era pra ter ficado ainda mais durinho, só que como eu coloquei o leite, aí ficou assim. Eu não quis bater no liquidificador, porque o meu liquidificador tem um copo muito grande, né? Aí eu prefiro bater aqui no processadorzinho. Gente, isso fica tão gostoso. Nossa, eu adoro. Aí eu fiz aqui um pouquinho pra mim. Você pode pôr também outras frutas, saborizar do jeito que você quiser, né? Tem aquele pozinho de açaí, mas aí no meu caso tá só a banana mesmo. E já ficou uma delícia. Gente do céu, ainda tinha um bocatinho de coisa pra fazer hoje. Queria também pintar minhas unhas. Mas eu tô com tanto sono, sabe? E eu tô com uma dor nas costas tão chata. Nossa, é horrível, né? Sentir dor. E aí agora já são 1h41 da madrugada. Já comecei a gravar o vídeo tarde, né? Pra vocês. E aí eu vou finalizar ele por aqui. Amanhã eu inicio um novo vlog. Mostro pra vocês que eu tô querendo fazer minha unha. Me cuidar um pouquinho também. Eu já comecei o processo fazendo cabelo, né? Que a propósito ficou ótimo. Inclusive não esqueçam que aqui na descrição do vídeo tá o link, tá? Da Fashion Baby. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha noite, o retoque do meu cabelo. E tenham gostado também da dica do sorvete de banana, gente. Delicioso. Façam que vocês vão adorar. Ah, é muito bom. Também, sabe o quê? Colocar uma colherzinha de leite em pó fica perfeito. Se vocês fizerem, me conta, tá bom? Que eu quero saber. Por favor, não vá embora desse vídeo sem deixar o seu likeinho. Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito. E me segue no Instagram também, tá bom? Beijinho. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau.